Olá pessoal, eu sou Lohane Vilela, sou jornalista. No vídeo de hoje eu trago dicas de preparação para o Enem. O Enem 2017 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Como as provas já estão aí, nada melhor que se preparar com dicas e orientações para o exame. A primeira dica é conferir o seu local de prova. O local de prova pode ser conferido na página do participante no site do Enem. Você deve acessar com seu CPF e senha. O cartão de informação do estudante traz informações como local de prova, sala, andar e bloco, além da língua estrangeira escolhida e atendimento especializado ou específico, se for o caso. Agora que você já conferiu o seu local de prova, vamos aos itens necessários para os dois dias do Enem. Primeiro item. Ele é obrigatório ao documento de identidade com foto. O documento deve estar em bom estado. E se você perder o documento, procure a delegacia e faça seu boletim de ocorrência. Segundo item. A caneta de tinta preta fabricada em material transparente. Lembrando que tintas de outra cor e lápis não serão aceitos no cartão resposta. Terceiro item. Esse item não é obrigatório, mas é recomendado. Lembra do cartão que você acessou os seus locais de prova? Ele pode te auxiliar na localização dentro do estabelecimento de ensino. Quarto item. Já que é uma prova longa, é importante que você leve água e alimentos leves, como biscoito, frutas e outros. Você deve estar se perguntando. E o meu celular? Posso levar? Pode. Mas é importante que você desliga o celular e retire a bateria. Na entrada da sala de aula, o fiscal vai te entregar um saquinho onde você vai colocar o aparelho e vai lacrar este saquinho que ficará debaixo da sua cadeira no momento da prova. Se o seu celular tocar durante a prova, já sabe, você está eliminado do Enem 2017. Apesar das provas já estarem chegando, ainda dá tempo de estudar. Você pode conferir as videoaulas dos nossos professores aqui no nosso canal do YouTube e o Brasil Escola também tem uma página toda dedicada ao Enem. Nesta página do Enem, você pode acessar dúvidas sobre o exame, dicas, provas e gabaritos de edições anteriores, a correção comentada e a nossa novidade, que é o simulado do Enem. Nesse simulado, você deve fazer o seu login no site e ele é totalmente gratuito. Ao final do simulado, você tem acesso à sua pontuação, o tempo que você levou para responder as questões e você pode compartilhar com os seus amigos nas redes sociais e chamá-los para participar também. É isso, pessoal! Essas foram as nossas dicas de preparação para o Enem 2017. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Mais informações nos links da descrição deste vídeo. Bons estudos e boa prova! Música Música